Oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Học, tê, 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 tê o, modynamics a escrever que pode ser. Nunca estamos em geral, já estamos em geral, já estamos em geral. A gente apara quando quer, a gente apara se quiser E não me arrependo nem um pouco do que eu vi Tomei uma providência que me fez muito feliz Foi porque eu matei o presidente O que é o presidente? 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 Que beleza! Alô, Pombalo! Alô, prontinho! Festas do mundo muito obrigado pelo convite DJ Leandro Neurose, Udi Fagundes, Cadu Carvalho e Ângelo Friar. Tem alguns brasileiros presentes aí também. E eu quero começar com uma música que eu fiz, inspirada em Portugal, mas não só em Portugal. Foi uma ideia da minha editora na época de eu fazer uma música especialmente para o mercado português. E essa ideia demorou a aparecer, e quando apareceu, na verdade, era uma letra que falava de como todos somos iguais. Ele fala da vida, ele fala de coisas importantes, coisas simples. E eu tenho saudade de cantar essa música, porque eu só canto em Portugal, praticamente. O nome dela é Tais a ver, tem uma frase do grande Sérgio Godinho, já que a vida é feita de pequenos nada. Estás a ver o que eu estou a ver? Estás a ver? Estás a perceber? Estás a ouvir o que eu estou a dizer? Estás a ouvir? Estás a perceber? Eu tenho visto tanta coisa nesse meu caminho, nessa nossa trilha que eu não amo sozinho. Eu tenho visto tanta coisa, tanta cena, mais impactante do que qualquer filme de cinema. E se milhares de filmes não traduzem, nem reproduzem a amplitude do que eu tenho visto, Não vou mentir pra mim mesmo, acreditando que uma música é capaz de expressar tudo isso. Não vou mentir pra mim mesmo, acreditando, mas eu preciso acreditar na comunicação, mas eu preciso acreditar na... Não há melhor antídoto pra solidão, e é por isso que eu não fico satisfeito em sentir o que eu sinto, Se o que eu sinto fica só no meu peito, por mais que eu seja egoísta, aprendi a dividir as emoções e os seus defeitos. Sei que o mundo é um novelo, uma só corrente, posso vê-lo por seus belos elos transparentes. Mudam cores e valores, mas tá tudo junto, por mais que eu saiba, eu ainda pergunto... Taz a ver, a vida como ela é? Taz a ver, a vida como tem que ser? Taz a ver, a vida como a gente quer? Taz a ver, a vida pra gente viver... Taz a ver, a vida pra gente viver... Taz a ver, a vida é feita, de pequenos nadas... Taz a ver, a linha do horizonte, a levitar, a evitar que o céu se desmonte... Foi seguindo essa linha, que notei que o mar, na verdade é uma ponte. Atravessei e fui a outros litorais, e no começo eu reparei nas diferenças. Mas com o tempo eu percebia, e cada vez percebo mais, como as vidas são iguais, muito mais do que se pensa. Mudam as caras, mas todas podem ter as mesmas expressões. Mudam as línguas, mas todas têm... Suas palavras carinhosas e em seus calões, as orações e os deuses também variam. Mas o alívio que eles trazem vem do mesmo lugar, mudam os olhos e tudo o que eles olham. Mas quando moram, todos olham com o mesmo olhar. Seja onde for, uma lágrima de dor, tem apenas um sabor e uma única aparência. A palavra saudade só existe em português, mas nunca faltam nomes se o assunto é ausência. Solidão apavora, mas a nova amizade encoraja, e é por isso que a gente viaja. Procurando um reencontro com uma desroberta, que compensa a nossa mais recente despedida. Nosso peito muitas vezes aberta, nossa rota é incerta, mas o que não é incerto na vida? A vida é feita de pequenos nadas, que a gente saboreia, mas não dá valor. Um pensamento, uma palavra, uma risada, uma noite ilumorada, como o sol a se for. Um bom dia, um boa tarde, um por favor, simpatia é paz e amor. Uma luz acendendo, uma barriga crescendo, uma criança nascendo, obrigado senhor. Seja lá quem for o senhor, seja lá quem for a senhora. A quem quiser me ouvir e a mim mesmo, preciso dizer tudo o que eu estou dizendo agora. Preciso acreditar na comunicação, não há melhor antínoto pra solidão. E é por isso que eu não fico satisfeito, que sentiu o que eu sinto, se for sinto fica só no meu peito. E por mais que eu seja egoísta, aprendi a dividir minhas derrotas e minhas conquistas. Nada disso me pertence, é tudo temporário no tapete voador do calendário. Já que temos forças pra somar e dividir, enquanto estivermos aqui. Se me ouvires cantando, canta comigo. Se me ouvires chorando, sorri. Tais a ver a vida como ela é. Tais a ver a vida como tem que ser. Tais a ver a vida como a gente quer. Tais a ver a vida pra gente viver. Tais a ver a vida como ela é. Tais a ver a vida como tem que ser. Tais a ver a vida como a gente quer. Tais a ver a vida pra gente viver. Tais a ver a vida de pequenos nada. Tais a ver a vida de pequenos nada. Tais a ver a vida como a gente quer. Tais a ver a vida como a gente quer. Tais a ver a vida como a gente quer. Tais a ver a vida como a gente quer. Tais a ver a vida como a gente quer. Tais a ver a vida como a gente quer. Quando o corpo caiu Quando o corpo caiu Quando o corpo caiu Na zaneta perna, vem no peru, vem na vida na zona De matada leva o arco de outras flechas E tu comando o coração de cada Cabada de demônio, demorou, rodada e ferra Eu tô todo em perna, tu me derrubando assim Tá em vinho, tudo na preta, faz valeta De dinheiro sujo, do sangue de tantos brasileiros E vamos cantar! Hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz, até o presidente Hoje eu tô feliz, até o presidente Até o presidente Hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz, até o presidente Hoje eu tô feliz, até o presidente Até o presidente, até o presidente Maldito, divulgados, crime escancarado Mas nem é julgado, já tinha comprado Vários deputados, vola, vola O bíblio, leite, arrega o pato de graça Na comemoração tem a decapitação Cabeça vira bola e a pelada vai rolar Corta a cabeça, ferecer perdão Que essa cabeça rolando, vale mais o Tulemán Que essa dor é, que essa dor é, Gabriel Que essa dor é, que essa dor é, Gabriel Que essa dor é, que essa dor é, Gabriel É o cantador Tomei uma previdência que me fez muito feliz Hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz Matei o presidente Matei o presidente Eu não matei, nem vou matar literalmente um presidente Mas se todos os corruptos morressem de repente Ia ser tudo diferente, ia sobrar tanto dinheiro Que andaríamos nas ruas sem temer o tempo inteiro Você paga essa saudade, seu filho vai virar ladrão Sua mãe vai morrer na fila do hospital Seu primo não é se matar no Natal Seu precursor vai lecionar sem esperança Você vai querer fazer uma mudança de país Sua filha poderia brincar com outras crianças E ninguém teria que matar ninguém pra ser feliz Hoje estar feliz é uma ilusão E eu, o povo desunido, que se mata sem razão Com um partido, chamando políticos ridículos de mito Às vezes nem acredito no futuro mais bonito Quando grita sufocado pelo crime organizado, instituído Que censura, tortura e fatura em cima da desgraça Mas no fundo ainda creio no poder da massa Nosso avalço tomando as praças, encurtando as diferenças Recompondo essa bagaça, quero a recompensa O pensador é contra a violência Mas aqui a gente peca por excesso de paciência Um roubo a mais faz dos verdadeiros marginais São chamados de doutor e vossa excelência Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu